O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, o DETRAN, vai colocar em plena operação no dia 26 deste mês a sua nova plataforma digital, o DETRANET. Com a migração para o novo sistema, o órgão vai proporcionar um processo eletrônico mais seguro para o cidadão tanto em serviços digitais de autoatendimento oferecidos no site, quanto no atendimento presencial em sua sede e nas unidades avançadas em todo o Maranhão. Uma das melhorias implementadas vai possibilitar um aumento nos números de acessos simultâneos no site do órgão. A previsão é que passe de 400 para 10 mil. A atualização do sistema é uma forma de melhoria nos serviços para atender a população, como forma de proporcionar mais dinamismo na hora do atendimento, conforme explica o diretor operacional do DETRAN Maranhão, David Chimenes. Porque estamos adaptando a nova plataforma do DETRAN Maranhão, o DETRANET, que possibilitará mais conforto, mais dinamismo e mais atendimentos prestados através das nossas plataformas, de site quanto em sistema presencial. E lembrando que esse é um problema que a gente vai resolver de anos, em 53 anos de DETRAN Maranhão nunca tivemos um sistema à altura. Hoje nós temos um sistema que não atende a capacidade, não atende a realidade do nosso estado e dos usuários espalhados por todo o país. Então essa nova plataforma vem para solucionar esses problemas. Por conta da migração para o novo sistema, não vai haver atendimento presencial ou online nos dias 24 e 25 de janeiro. O DETRAN Maranhão vem esclarecer a todos sobre o expediente da próxima semana. Nos dias 24 e 25, portanto segunda e terça-feira, nós não teremos atendimento ao público. Nesses dois dias nós estaremos fazendo os testes, terminando o treinamento das equipes, para que na quarta-feira a gente já possa voltar com força total, sem congestionamento, sem erros no site, na hora de emitir taxas. Dia São Luiz, Pamela Souza.